Música Neste domingo o Flamengo pode alcançar o seu vigésimo jogo de invencibilidade. Até agora são 19 partidas, com 15 vitórias, 4 empates, 39 gols marcados e apenas 7 sofridos. Música Além disso, nos confrontos gerais o Fla-Flu chega à marca de 440 jogos. A última vez que as equipes se enfrentaram esse ano foi pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro e com o Gabi fazendo gol da vitória por 2 a 1. Música E amanhã deste sábado marcou também essa festa para parabenizar nosso volante João Gomes. Mas até que pegaram leve, né Pitbull? O jogador de 21 anos estendeu seu contrato até agosto de 2027. Música 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 Música